O que é o empate 0x0? O que é o empate 0x0? A equipe também é bem treinada, vem crescendo bastante no comando do Tenkat, conseguiram neutralizar algumas peças nossas e tem dia que você não está no seu melhor, as coisas não fluem. E hoje nós tivemos bastante dificuldade nessa construção, nessa criação, algo que nós conseguimos no jogo passado. Conectamos bem as jogadas, tivemos profundidade, tivemos amplitude, tivemos o jogo apoiado, o jogo de aproximação. Hoje a gente não conseguiu, mesmo assim criamos uma oportunidade ou outra, mas muito em função também da maneira como se comportou o adversário. É mais um ponto que a gente soma na tabela. Agora é descansar, valorizar, parabenizar os atletas. A gente sabe que a maratona que a gente vem enfrentando é um ano atípico, é um período que os atletas estão de férias. Então, a gente tem tido dificuldade ali hoje, 32ª rodada, 32ª escalação. E nós temos que valorizar esse grupo de atletas que a gente tem em mãos e continuar trabalhando. Temos seis rodadas ainda para cumprir, para que a gente possa cumprir e coroar esse trabalho com a grande conquista. Oi, Jago Nolim, da Rádio Oeste Capital FM. Humberto, no final da partida, mais uma homenagem ao presidente Paulo Magno. Você falou, foi ao meio do círculo e deu algumas das palavras. Fala um pouco sobre a dificuldade de trabalhar nessa semana com um emocional bastante afetado por parte de funcionários, vocês da comissão técnica e também os jogadores da Chapecoense. Olha, é complicado. É um presidente que se foi, um cara que tinha um respeito de todos pela maneira a qual ele conduziu o clube. Um cara que se entregava, estava imbuído no objetivo de erguer a Chapecoense, de levar a Chapecoense para um patamar mais elevado. E é claro, quando você tem uma perda desse tamanho, ele acaba impactando em todas as áreas. Então, nós do futebol também, não é diferente. Então, você tem que trabalhar o fator emocional do atleta. Já tem essa questão da ansiedade de ser um jogo para que você possa retornar à Série A, buscando o título. Então, são vários aspectos, vários componentes que você tem que administrar. É um momento de final de ano também, de festas. Como eu falei anteriormente, é um ano atípico. Esse período agora, você estaria de férias. Então, hoje nós tivemos dificuldades, natural também, tem que valorizar o que fez o Brasil também. Não acreditar somente no nosso baixo nível de atuação. Mas é valorizar o todo, né, cara? O tudo que tem sido feito, construído. Falei na palestra hoje que esses caras são homens de honra. Então, nos momentos mais difíceis, abraçar a Chapecoense, abraçar a causa. E, assim como o Paulo também, sempre esteve à frente. A gente lamenta, gostaríamos muito de dar essa vitória para ele. Mas eu tenho certeza que ele está feliz lá de cima, nos observando. Porque ele sabe da conduta de cada um aqui, do engajamento de cada um aqui. É continuar trabalhando para que a gente possa comemorar esse trabalho, esse ano que ainda não acabou. Lógico, 2020 ele acaba, mas a temporada ainda não. Temos seis jogos a cumprir. Então, é continuar trabalhando, focado, para que a gente possa nos entregarmos ainda mais, nos comprometer ainda mais com essa instituição Chapecoense. Boa tarde, Roberto. Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádio Condá FM. De acordo com a relação de atletas penurados enviada pelo clube, o Roberto está fora da próxima partida pelo terceiro cartão amarelo. Busa Nelo, do Departamento Médico, Alan Ruxa, do Departamento Médico e Humberto Suspenso. Que resposta vem dando o Rafael Santos aos treinamentos, na vez que demais jogadores da posição estarão fora na próxima partida. E sobre o jogo, Humberto, para a próxima partida da Chapecoense, que é contra o Botafogo de São Paulo fora de casa, o que você acredita que deve ser trabalhado, que não deu certo nessa partida contra o Brasil de Pelotas, para o próximo adversário? Olha, a gente vai começar a projetar o nosso próximo adversário na terça-feira pela manhã. Você começar já a analisar aquilo que nós fizemos de positivo e negativo. É muito prematuro estar dizendo aqui. É claro que hoje nós não fizemos o melhor jogo. Gostaríamos, a nossa estratégia era ter o mesmo volume, as mesmas combinações que nós tivemos no jogo passado. Até melhor, né? Porque cada rodada você tem que trazer uma versão melhor sua. E hoje, infelizmente, a gente não conseguiu. Muito mérito do adversário, que soube neutralizar os nossos pontos fortes. E tem dia que o atleta também, como a gente fala, é uma maratona de jogos, é desgaste. Um calor hoje também. Então, vários aspectos, mas aqui a gente nunca vai transferir. A responsabilidade é sempre nossa. Hoje não tivemos uma tarde feliz. Mas é ver o que a gente fez de positivo, o que a gente precisa fazer para evoluir, para melhorar. Estudar bastante o nosso adversário, que é o Botafogo. É um adversário que está lutando ali também para sair da zona de rebaixamento, para que a gente possa escolher a melhor estratégia. E a partir daí, é montar a melhor ideia ali para que a gente possa ir lá e fazer um jogo seguro, um jogo coletivo, com qualidade, para que a gente possa sair de lá com os três pontos. Quanto à questão da perda do Roberto, do Buzanello e do Alan, a gente começa a projetar também durante a semana. O Rafael, ele teve um período que ele teve lesão, estava com a dor no pubis, no adutor. Então, ele precisou ficar fora, retornou agora, está readquirindo a sua condição. Tem trabalhado, tem buscado o seu espaço, assim como os outros atletas. Então, tenho certeza que a partir de terça, a gente começa a visualizar a melhor estratégia. E tenho certeza que aqueles 11 que a gente escolheu para iniciar, e aqueles que irão conosco, convocados, vão dar o seu máximo para poder fazer com que a Chapecoinha saia de lá vitoriosa. Pelando do esporte, Humberto, como você enxerga essa disputa da liderança com o América Mineiro? O que o Mestre perdeu, posiciona hoje, embora ele seja empatado em pontos. Mas como você vê essa disputa contra o Mundo, que não tem oscilado? O Guarani estava em crescente, brigando por posições ali perto do G4, tentando entrar no G4, como você vê essa disputa? E o quanto que uma oscilação, como aconteceu na Chapecoense hoje, pode dificultar uma briga pelo título? Obviamente que o acesso não foi confirmado matematicamente ainda, mas, obviamente, pensando no título, que são os dois clubes que têm a maior probabilidade de chegar na final do campeonato com uma taça. Olha, Floriano, nós vamos continuar trabalhando. Temos seis rodadas ainda para cumprir. É continuar trabalhando, buscar os ajustes, buscar as evoluções, tanto de ordem ofensiva e defensiva. A gente sabe da qualidade do América, não é à toa que chegou a uma semifinal de Copa do Brasil jogando, enfrentando seus oponentes gigantes aí, de igual para igual. Tem um excelente treinador que é o Lisca, tem um grupo de muita qualidade, um grupo que se manteve do ano passado, que bateu na trave para um acesso nas mãos do Felipe, que hoje se encontra no Guarani. É um trabalho já bem consolidado, lógico, vem com a ideia do Lisca, então isso se potencializa também. Quando você tem um grupo de atletas capacitados, qualidade, que jogam junto há bastante tempo, isso facilita um trabalho. E aqui nós estamos evoluindo. Nós montamos essa equipe, essa equipe vai se montando ao longo da competição. Também nós estamos brigando, nós vamos lutar até o final com eles ali para buscar esse objetivo, esse sonho nosso. A Chapecoense ainda não foi campeão nacional, então os atletas diariamente têm falado nesse aspecto, têm tocado nesse assunto, têm se entregado, têm se dedicado. Por isso que hoje eu fiz questão mais uma vez de agradecer o comprometimento desses atletas e parabenizar pela honra, pela dignidade, pelo caráter deles. Então, nos momentos mais difíceis, eles tiveram a hombridade, se colocaram à disposição, estavam todos eles imbuídos com a causa e graças a Deus a gente tem chego nesse momento justamente por merecimento de trabalho, desse engajamento de todos. Então, é continuar trabalhando, continuar lutando pelo sonho, pelo subjetivo, sabendo que nós temos um adversário aí, um concorrente, que também não oscila. Eu acho que hoje é a sétima ou oitava rodada sem perder também. É um jogo que nós não fizemos gol, mas também não sofremos, passamos sem sofrer gol mais uma vez. Então, mostra o equilíbrio dessa competição e agora é continuar trabalhando cada vez mais para que a gente possa conseguir coroar esse trabalho com o título. Então, vai ter certeza que nós vamos trabalhar bastante cada vez mais para poder coroar esse trabalho com essa conquista.